Salve, salve, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Luiz Vergílio e estamos aqui hoje para tratarmos de um assunto em continuidade aos conceitos elementais e estrutura do direito administrativo, hoje abarcando a ideia do poder de polícia. Lembro a todos que nós percorremos um caminho conceitual do direito administrativo no início da disciplina, no início do ano, e nas últimas aulas tivemos oportunidade de estudar os principais princípios que informam a administração pública, que portanto estão direcionados de forma geral a todo o direito administrativo, e na sequência, preparando o estudo do ato administrativo em si, estamos estudando as três principais formas de atuação da administração pública. Na última aula vimos brevemente uma abordagem geral do serviço público, uma atividade que exige da administração pública uma prestação positiva, um fazer. A administração pública está agindo, está fazendo algo, portanto, prestando um serviço. E hoje, nesta videoaula, abordaremos aquela ação, aquela atividade da administração pública que se direciona aos indivíduos, aos cidadãos e que, neste sentido, exige do cidadão um não fazer, uma atividade negativa, uma prestação negativa de ação. Quando nós falamos em poder de polícia, é importante já termos aqui uma ideia, uma noção do que estamos falando, que é poder de polícia. Polícia, poder de forma ampla, de forma geral, é um poder de intervenção que a administração possui, que o Estado possui, na esfera do indivíduo ou da sociedade. Ou seja, é uma forma de limitação do direito individual. O poder de polícia é a possibilidade que o Estado tem de intervir, direcionando, limitando, restringindo em determinadas situações, o exercício de um direito individual. Por vezes, por conta de um ilícito e, portanto, um direito individual que se torna exacerbado, extrapolado, por vezes, apenas regulando, tendo em vista um dos valores primordiais de todo ordenamento jurídico. Nós já tivemos oportunidade de comentar sobre os dois valores que informam substancialmente qualquer ordenamento jurídico, a justiça e a segurança, e aqui nós estamos diretamente vinculados a um desses valores, ao valor de segurança. Falar em poder de polícia é pensar na ideia de segurança. Segurança não apenas material, a segurança física, mas segurança no sentido de estabilidade das relações. Segurança no sentido de prevenção de prejuízos mais amplos, ou de prevenção, segurança no sentido de organização, segurança no sentido de prevenção geral, segurança no sentido de controle. Esta ideia de que o ordenamento jurídico tem como função primordial, como pilares, a busca de justiça e de segurança, ela se mostra bastante, é clara, quando analisamos a ideia do poder de polícia. A possibilidade que o Estado tem de intervir, de limitar, portanto, direitos individuais. Esta é a ideia e a gente nos refere aqui como uma questão a ser compatibilizada, no sentido de que nós temos que entender que o direito individual, ainda que seja um princípio constitucional geral, um princípio fundamental, que informe e organiza todo o sistema jurídico, ele não é absoluto, ele não pode ser exercido tiranicamente, ele não é um poder que o indivíduo tem independente de consequências ou independente de arestas, limites, contornos. Então o poder de polícia, na verdade, nada mais é do que uma das formas que o direito se vale para limitar, para dar contornos, para estabelecer de fato a compatibilização entre vários direitos individuais, equânimes, que em contato social se chocam eventualmente. Quando nós pensamos em dar um fundamento específico para esse poder de polícia, para a possibilidade de controle pela administração pública dos atos dos indivíduos, nós vamos nos remeter a um princípio do direito administrativo, um princípio constitucional bastante específico, é o princípio da supremacia do interesse público. A ideia de que cabe uma limitação no exercício de direitos, um controle, seja ele preventivo ou repressivo, ou seja, antes da prática do ato ou após a prática do ato, essa ideia, essa possibilidade está calcada, está fundamentada na supremacia do interesse público, na ideia de que há um interesse público, coletivo, social, em manter os direitos controlados, limitados, para o pleno exercício em sociedade desses direitos. Esta é a ideia que fundamenta e legitima o poder de polícia, uma atuação sobre alguma forma repressora ou com possibilidade do uso da força pelo Estado. Se buscássemos um conceito, nós poderíamos aproximar ao conceito apresentado pela Maria Silvia Zanella de Petro, que vai dizer que o poder de polícia é a atividade do Estado, que consiste em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Ou seja, é um conceito absolutamente simples, geral, que se aplica tanto à polícia administrativa quanto à polícia judiciária, nós já veremos à frente a distinção entre essas duas, e que dá conta desta ideia de poder de polícia como a possibilidade de, mediante uso ou ameaça de uso da força, o Estado agir limitando o exercício dos direitos individuais e não o direito em si, em benefício do interesse público. Se nós vamos à frente, pensamos em como definir exatamente o que vem a ser esse poder de polícia, nós vamos perceber que existe uma definição legal, um conceito legal. Legal porque ele vem expresso, previsto, no Código Tributário Nacional. Este é o instrumento legislativo que o ordenamento viu por bem, fixar um conceito de poder de polícia. E por que no Código Tributário Nacional? Porque, eventualmente, o exercício do poder de polícia pode gerar taxas. A cobrança de taxa pela ação, pela fiscalização, pela intervenção, pela concessão de uma licença ou de uma autorização. E, por gerar taxa, que é uma espécie de tributo, o melhor local legislativo para fixar esse conceito é o Código Tributário Nacional. Vocês podem perceber aqui, pela leitura do próprio caput do artigo, que vai dizer que, para nós, que poder de polícia será considerado o quê? Uma atividade da administração pública. Então, nós temos o primeiro elemento importante que, na frente, nós vamos chamar de indelegabilidade. Quer dizer, quem exerce o poder de polícia é a administração pública e não o particular. É uma atividade que não poderá ser delegada. É uma atividade exercida pela administração que vai limitar ou disciplinar direito, interesse ou liberdade. É o que nós já comentamos no início. Limitar, estabelecer contornos, estabelecer regras para o exercício de um direito, interesse e uma liberdade. E, quando nós falamos direito, interesse e liberdade, nós estamos falando em sentido amplo de um direito fundamental. Que regula a prática de um ato ou abstenção de um fato. A prática de um ato, por quê? Porque a ação humana deve ser exercida. Para que ela possa ser exercida, existirão regulamentos que a disciplinam. Um exemplo, para se advogar, deverá o indivíduo que pretende agir possuir registro na ordem dos advogados específica, na sua corporação profissional. Veja que aqui está regulando a prática do ato. Nem todos podem praticar aquele ato, mesmo que sejam capazes. Deverão ter um requisito preenchido, que é da regular inscrição na sua ordem de corporação, na sua entidade de classe. Ou abstenção de um fato. O que é abstenção de um fato? A abstenção vai ser deixar de praticar algo. Em razão, sempre, aqui é importante, do interesse público. Então, o interesse público justifica esse poder de polícia. Concernente àquilo que nós já falamos, a segurança. Segurança no sentido amplo, se refere a todo o valor direcionado do ordenamento, que seja a estabilidade, a manutenção. A não violação de direitos. Justiça vai ser a recomposição desses momentos de violação. No sentido específico, nós podemos falar em segurança, em interesse público que proteja a segurança, a higiene, a ordem, os costumes, a disciplina de produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público. Aqui, o legislador está o que? Exemplificando, não de forma exaustiva, não é taxativa, não é apenas aquilo que está previsto na lei, mas de forma exemplificativa, todas as atividades ou áreas nas quais o poder de polícia irá atuar. Com vista a que? Com vista a tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. O fim está sempre ali. Ou é manter a tranquilidade, a passividade, a segurança entre as relações e impedir que propriedade e direitos individuais ou coletivos sejam violados. Então, aqui a gente percebe bem como o código consegue, de forma explícita, nos definir exatamente o que é poder de polícia. A quem compete o exercício desse poder de polícia? E aí nós vamos ter uma repartição de competência, em que o poder de polícia irá competir tanto ao poder legislativo quanto ao poder executivo. É simples entendermos isso se lembrarmos que o princípio geral que informa todo o direito administrativo é o princípio da legalidade, e que todos os demais princípios, na verdade, poderiam ser entendidos como decorrências deste princípio da legalidade. Então, se temos isso em mente, lembramos disso constantemente, já entendemos que uma das competências para o poder de polícia é sempre do poder legislativo. Por quê? Porque compete ao poder legislativo criar, não apenas, a legislação que regula o poder de polícia, como as situações de limitação possíveis. Você não agirá a administração sem lei prévia. Você não agirá a administração sem lei prévia, sempre a competência inicial é do poder legislativo. Em face de uma lei estabelecida, que não apenas faculta a administração pública agir, mas exige, determina que a administração pública atua, aquilo que nós já vimos como um poder dever, ou a legalidade em sentido positivo e não em sentido negativo, gerará ao poder executivo a competência para, de fato, executar o poder de polícia. Executar isso de forma regulamentar, criando regulamentos, fiscalizando preventivamente ou repressivamente, antes de o fato acontecer ou após o fato ter acontecido. Então, nós vamos sempre ter um conceito amplo e um conceito mais restrito de poder de polícia. Amplo no sentido de atuação do Estado na limitação dos direitos individuais. restrito no sentido de polícia específica. A polícia administrativa ou judiciária que é executada a partir de lei e regulamentos prévios, seja na atividade de fiscalização preventiva, seja na atividade de repressão posterior à prática do ato. Uma distinção aqui se faz importante, que é a distinção entre a polícia administrativa e a polícia judiciária. Que distinção é essa? Se nós formos pensar em uma distinção mais simples, nós poderíamos imaginar o seguinte. A polícia judiciária age sempre que não existe a prática de um ato ilícito. Não há ilícito penal sendo praticado. Há um ilícito apenas administrativo. A polícia judiciária é chamada a agir quando um ilícito penal é praticado. Isso vai querer dizer que a polícia administrativa não vai agir sobre pessoas. Ela age sempre sobre coisas, sobre objetos, sobre atividades. A polícia judiciária, por sua vez, age sobre indivíduos, sobre a prática de ilícitos. Então essa é uma primeira distinção importante. É importante já lembrar que polícia administrativa, ou mais fácil, polícia judiciária, ela vai ser executada a partir de corporações próprias. Polícia civil, polícia militar. A polícia administrativa, por sua vez, vai ser executada por toda a esfera da administração pública a qual seja atribuída esta competência. Então nós temos aí já em seguida uma diferença de competência, ou seja, cabe à polícia administrativa agir sobre bens, direitos ou atividades. Um exemplo, a concessão de um alvará de funcionamento para determinada atividade empresarial. Já a polícia judiciária atuará sempre sobre ilícitos penais, incidindo sobre pessoas. Por exemplo, a prática de um determinado ilícito, um crime. Então polícia civil e polícia militar serão chamadas de polícia judiciária. A polícia administrativa, em sentido muito mais amplo, é executada por toda a administração pública. A estrutura delas, portanto, se difere. Uma vinculada a uma corporação específica e outra vinculada a toda a administração, desde que com competência atribuída legalmente e previamente. Os meios pelos quais se executa o poder de polícia. Se executa através de atos normativos, atos administrativos e operações materiais. Atos normativos é simples e todos entendem pela simples expressão. Atos normativos serão leis que criarão as limitações administrativas e que vão definir quais são as infrações e as sanções para esses descumprimentos. Atos administrativos já são atos, por exemplo, de fiscalização. Atos em que nós teremos medidas preventivas sendo tomadas. Medidas preventivas, nós fazemos referência sempre a uma fiscalização que é realizada. Uma blitz para verificação de documentação e requisitos legais para trânsito de veículos automotores, por exemplo. Vistoria, uma notificação, uma autorização, concessão de uma licença. São todas atividades preventivas. São todas atividades praticadas por atos administrativos previamente à existência de um ato ilícito. Está-se aqui prevenindo. Repressão, por exemplo, a dissolução de uma reunião, a dissolução de uma manifestação em que é a reunião pública de indivíduos que estão ferindo patrimônio público, por exemplo. Ainda, a internação compulsória de indivíduos com doença contagiosa, com potencial epidêmico. Você vai ter uma série, a apreensão de mercadorias com prazo de validade já vencido e que podem colocar a saúde pública em risco. É uma série de atos que já são repressivos. É uma atuação porque o ato ilícito já foi praticado. Então, os meios de atuação serão sempre normativos, administrativos ou em operações que são executadas materialmente de forma preventiva ou de forma repressiva. Qual é a característica desses atos praticados pela administração pública? Três são as características principais. Discricionalidade, autoexecutoridade e coercibilidade. Nós vamos agregar mais duas que vão auxiliar o entendimento. De forma bem objetiva e simples, entendemos essas características como discricionalidade. O juízo que é atribuído à administração para agir ou não agir. Sempre que vocês ouvirem a palavra discricionário, vocês estão falando uma palavra que se opõe à vinculação. O ato será discricionário ou vinculado. Vinculado é quando não há margem para a administração pública valorar, decidir. Discricionário é quando há esta margem. Nós teremos oportunidade de estudarmos o ato administrativo e veremos quando essa discricionalidade se manifesta. Mas entendamos uma diferença desde já. A concessão para a permissão de dirigir, a licença para dirigir veículos automotores, ela não gera nenhum grau de discricionariedade à administração pública. Desde que cumpridos os requisitos previstos pela lei, todo indivíduo terá acesso a essa licença, terá acesso à possibilidade de dirigir veículos automotores. É diferente, por exemplo, da autorização para porte de armas. Não há um critério legal específico para que o indivíduo cumpra e, portanto, obtenha essa autorização. Caberá à administração pública, neste caso específico, por meio do delegado da Polícia Federal, valorar e decidir se, naquela circunstância, cabe ou não ao indivíduo ser concedido a autorização para porte de arma. Há um ato que, neste caso, é discricionário em relação a outro ato anterior que era vinculado. A alta executoriedade é a característica que tem os atos do Poder de Polícia de não necessitarem de recurso ao Poder Judiciário para serem praticados. O que quer dizer? Eles são, ao mesmo tempo, exigíveis e executórios. Você vai ter, para agir, não se precisa pedir ao Poder Judiciário autorização para agir, exigibilidade e, uma vez agindo, não precisa submeter a sua prática à revisão judicial. Cabe, nesses casos, ao indivíduo que se sente ofendido recorrer ao Poder Judiciário. Não precisa, previamente, a administração pedir autorização para essa execução. E, coercibilidade, a medida geral de imposição de força. Ou seja, um ato de Poder de Polícia só o é, em toda esta forma, porque pode, em última causa, em última rácio, utilizar-se da força para a sua prática. Portanto, ele é coercibil. A coercibilidade, como regra geral do direito, aqui, é evidenciada especificamente no Poder de Polícia. As duas outras notas que cabem aqui indicar e que nos facilitam entender o Poder de Polícia, as suas características, é a natureza negativa da sua atividade. Ou seja, no serviço público, a administração estava agindo, produzindo, fazendo algo. No Poder de Polícia, a administração pública está impedindo algo de ser praticado ou apenas fiscalizando a prática de algo. Não há uma entrega de um resultado positivo, mas há, sim, um impedimento preventivo ou repressivo de algo que vai ofender os interesses públicos. E, por fim, a indelegabilidade. Por tudo que já vimos até agora, é fácil entender que o ato de Poder de Polícia, principalmente e efetivamente aquele repressivo, não pode ser delegado para particulares. Não é possível que uma função típica do Estado seja delegada para uma atividade, para a iniciativa privada, sob pena de conflito direto entre interesses privados. E aí, rompimento com a supremacia do interesse público. Por fim, os limites que podem ser atribuídos a esse Poder de Polícia. E aqui, já buscando uma proximidade com nossas próximas aulas que enfrentaremos o estudo do ato administrativo, nós percebemos que, na maior parte das situações, o Poder de Polícia está absoluta e vinculadamente limitado. Em alguns momentos, essa discricionalidade é possível. A competência, por exemplo, é sempre um limite fixo estabelecido, porque só exercerá o Poder de Polícia a competência previamente estabelecida em lei. A forma do ato a ser praticado. Da mesma forma, a concessão de um alvará, de uma licença, de uma multa, toda ela será sempre de um termo circunstanciado, de um boletim de ocorrência. Todos eles têm uma forma própria específica que deve ser respeitada e cumprida. Os fins do Poder de Polícia, da mesma forma, são sempre vinculados, já limitados e específicos. Só se atua para interesse público. Uma vez que você tenha uma atividade do Poder de Polícia desvinculada do fim do interesse público, nós temos uma figura chamada desvio de poder, e que gerará responsabilidade pelo Estado e pelo indivíduo que pratica esse ato de desvio. Os motivos e objetos são os elementos do ato administrativo em que alguma discricionalidade pode ser executada. E isso vai ser sempre executado com base em que? Com base em três elementos. Os elementos da proporcionalidade, da necessidade e da eficácia. Ou seja, esse ato deverá ser praticado apenas se ele for efetivamente necessário. Se ele for necessário para restaurar o interesse público, a segurança, ou se ele for necessário para prevenir que seja rompida a segurança e o interesse público. Segundo, este ato deve ser o ato eficiente, eficaz para esta prática. Não deve ter outra opção, mas apenas esta opção de Poder de Polícia para garantir a segurança do ato. E, por fim, a proporcionalidade. A medida entre os meios e os fins deve ser proporcional, deve ser adequada, não deve extrapolar para se obter o resultado final de segurança e de interesse público. Sempre por quê? Porque nós estamos aqui limitando o exercício de um direito individual. Então, nós temos que ter todo o cuidado para que esse ato que limita seja sempre necessário, eficaz e proporcional à sua prática. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês. Mantenham-me sempre à disposição. Ficam aqui os contatos. E até o próximo encontro. Mantenham-me sempre à disposição. 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 Amém.